Eu sei pagar e me pônei, força a changer, a reforçar, tu jovens a friais, mas que pagar e lá papo é te pousa, e papo é te pousa, força a changer. Se eu nem ontem, eu lembrei, lá deim, carombrei, a gluói, da tu sanghiê, a tu sangfei, pleu da fulezaí, pleu da fulezaí, pleu da fulezaí, na tu sanghiê, a tu sangfei, pleu da fulezaí. Ô non réviçance, non désir, tu sanghiê, va sa terre, Vô te vini, vô albise, é kônei, lisegnei. Vô te vini, vô albise, é kônei, lisegnei. Vô te vini, vô albise, vô albise, é kônei, lisegnei. Vô te vini, vô albise, vô albise, Vô albise, vô albise, vô albise, é kônei, lisegnei. Vô albise, vô albise, vô albise, é kônei, lisegnei. 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 Vô albise, vô albise, é kônei, lisegnei, é kônei, lisegnei. Se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Não é possível, você me levantar ou você me levantar? De todos os cantos, todo meu coração considera Toda a luz da 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 luz E clare a luz da luz da luz da luz da luz da luz De todos os cantos, todos os cantos, que tu é grande De todos os cantos, todos os cantos, que tu é grande Eu vou mesmo tudo, eu vou mesmo tudo, para ver os meus amigos Eu vou mesmo tudo, para ver os cantos, todo, para ver os meus amigos Eu vou mesmo tudo, eu vou mesmo tudo Jesus me demanda d'être un rayon de soleil Uh! Um rayon de joie, uh! Um rayon de soleil, uh! Jesus lhe envolve Por que o honneur s'envore A mal mal para a vida Na condolver de Deus para mim Condoleu, Papa, condoleu Se a mal montar a vela Para controlar o accidente para mim Condoleu, Papa, condoleu A la yom doviso e jeshi O techei no se saili A la yom il tepou poté La lina la briere A la yom il tepou poté A la yom il tepou poté La lina la briere O que pas que nous va poter Tu te bali no la briere Seigne amon Seigne amon Seigne amon Nareu pas ou ma p'serci Seigne ambezons Seigne ambezons Seigne ambezons Chez do presence Il est cама Il tepou poté Il soit leeds There is c 함께 Il soit leeds Il son daily A la yom il tepou poté Jesus, Jesus, mesmo que você está livre Jesus, 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 não que victoire Jesus, Jesus, não que você me des меня donna Alleluia, Jesus é o reino, a vida é a Cristo Ele deve me consoler, Alleluia Aleluia, Jesus é l-té el capitão, eu le bathe a umido Eu vou lhe, ele que vire pilotar, eu Eu lhe wão chan, eu lhe wão chan Eu lhe em barra com você pôr-me no meio a ser Eu lhe wão chan, eu lhe wão chan Eu lhe em barra com você pôr-me no meio a ser Música Eu vou saber, eu não vou confiar, eu vou imponê-lo apagir. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL Começa! Começa! Amen, aleluia! Começa! Amen! Começa! Gra, 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 gra! Amen, amen! Amém!